E aí? Então, são duas da manhã, são duas e cinco nesse momento, eu acabei de sair do banho pra ir dormir, abri o Master Duel no celular porque a gente já tá naquele momento pós-mundial que eventualmente rola banleash em meio que tudo que é formato, né? No Master Duel, no Daolinks, no card game, no TCG, e realmente saiu a lista. Eu já vi, mas não é o que a gente tá esperando, e eu já vou falar sobre. E teve dois anúncios bem legais, tá? Bem legais aqui, que eu já vou falar. Mas primeiro, eu queria comentar duas coisas. Primeiro de tudo, agradecer todo mundo que foi no meu último vídeo, que reagiu. Então aqui eu quero deixar um muito obrigado ao Griot, que assistiu meu vídeo, comentou, depois a gente trocou uma ideia sobre. Na live dele. Agradecer o Eliaster, que reagiu o meu vídeo em live, trocou uma ideia muito maneira com um amigo dele, um rapaz que tava na cala com ele, e com o chat, com a comunidade dele. E eu até comentei isso na live, que me abriu muito a cabeça com algumas coisas. Algumas coisas que eles conversaram lá me abriu a cabeça, tá? Então, agradecer. Dizer que eu não tô completamente animado com esse jogo de novo, assim... Não esperem 500 vídeos de deck por mês, igual eu vinha fazendo nos últimos 2, 3 meses. Mas assim, eu não tô com aquela estamina negativa com o Master Duo, igual eu tava, sabe? Eu acho que eu tenho o ânimo de entrar ali e jogar umas 3, 4 partidinhas por dia. Pô, agora que vai chegar o deck novo, gravar uns 2, 3 replayzinhos ali por deck, né? Prazer ali, gravar vídeo de evento, eu acho que eu tô com essa... Eu acho que eu tô descansado o suficiente pra voltar a postar pelo menos o básico do jogo, né? Então, dessa vez sim, aguardem o vídeo do Gui Inicial, que sai essa semana. Garanto, tá? Dessa vez é sério. E o do Trap Tricks, que vão ser replays do mês passado, mas eu vou trazer esse mês. Espero que não tenha problema. E segundo, dá os meus grandissíssimos parabéns, se isso chegar alguma forma aos meninos, né? Ao judeu, ao Zeta e ao Reich. Top 4 do mundo, né? Semifinalista, top 4 do mundo, no Mundial de Master Duo. E, pô, não tem o que falar. Os moleques foram simplesmente insanos. Na fase de grupo, ficaram em primeiro no grupo do Joshua Schmidt, que foi o campeão, né? E um dos melhores jogadores do mundo. Nas semis perderam só pro time do Jesse Cotton, do Carmano, que são players de outro mundo. O Jesse Cotton é um dos, se não o melhor jogador de Yu-Gi-Oh do mundo, talvez, da história. O cara, simplesmente, o maior jogador de Tia Laments do mundo também. Tanto que o Cotton só levou Tia Laments. Então, meus muitíssimos parabéns pra vocês. Pode ter certeza que na comunidade brasileira, principalmente de Master Duo, que eu acho que é a que tá mais crescendo aqui no Brasil, vocês disparados são exemplos, tá? Vocês são exemplos a serem seguidos dentro do jogo, tá, gente? Então, muitíssimos parabéns. E, dito isso, eu acho que ainda essa semana, acho que amanhã mesmo, né? Não hoje dia 7, mas amanhã dia 8, eu acho que eu vou trazer um videozinho analisando as decklists dos três campeões, dos três vices, né? Do time do Joshua, do time do Cotton, e do nosso time aqui, do PRJ, né? Do time do Brasil, que eu acho que é o que vocês querem ver, né? Eu sei que o judeu postou a lista dele no Twitter, postou o Labyrinth e o Tia Laments dele. O Reich e o Zeta eu não vi. O Reich eu sei que ele não postou no Twitter porque eu não vi. E o Zeta eu não vi se ele postou a lista dele em algum lugar. Então, de novo, se esse vídeo chegar pra vocês de alguma forma, por favor, postem o Zeta e o Reich, por favor, postem a decklist de vocês, porque eu queria muito ver, principalmente o Dragon Link e o Sword Soul do Reich, tá? Por favor. Então, recados dados. Vamos comentar aqui do que anunciou. Começando falando da lista. A lista, na verdade, não é uma lista. Ela é só aquele tapinha que você dá antes de começar, de lançar a box nova, que também já foi confirmada. Que é o Fenrir A1, né? Então, isso aqui tá confirmando que o Caxitira vai vir. Então, muito provavelmente, aquele leak do Decade tá certo. Porém, 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 eu acho que como o Fenrir já vai vir A1, tá? Isso daqui eu não falei... Acho que se eu falei, eu falei na live do Griot, que eu participei nesse final de semana, né? Que ele cobriu o Mundial inteiro e eu participei das duas lives, praticamente. Inclusive, obrigado, Griot. Eu acho que eu comentei que como o Arraise não iria vir, eu acho que não teria nenhum hit muito pesado nas cartas principais do Caxitira. Porque você tira o Arraise, você ainda pode tomar o Mindhacker, só que eu achei que o Mindhacker seria banido previamente, né? Não aconteceu. Então, com o Caxitira perdendo o Fenrir, né, o Fenrir indo A1, você piora o Fenrir como Tech. Assim, obviamente, você meio que vai querer rodar um Fenrir em todo o deck que você tiver um slot sobrando. Porque ele é uma carta muito boa. Mas eu acho que você piora o Fenrir como Tech, porque você vai precisar do slot pra pôr o Fenrir. Você vai precisar do slot pra pôr o Fenrir, né? Então, não é tudo deck que vai ter um slotzinho ali sobrando. Mas o deck de Caxitira... Quer dizer, o deck também não existe, porque é muito hit. Você só vai ter um Prosperity, você não vai ter Terraforming, apesar de o campo virar 3, de você ter 3 Unicorns, 3 Burfs, o Arise, já vou falar do Arise, e o Shangri-La Viren A3, o deck já naturalmente brica no card game, né? No TCG, que você tem 3 Prosperities, você tem Terraforming, você tem o Fenrir A3, você tem o Unicorns, atualmente A2. Se o deck já brica nessa situação, aqui eu acho que o deck não existe. Mas, como em Jaini, tá? Então, você rodar ali 2 Burfs, 1 Campo, 2 Campos, 2 Burfs, 1 Fenrir, 2 Unicorns, 1 Fenrir, 2 Burfs e 2 Campos, coisas assim. Eu acho, tá? Que pode existir. Então, quando eu digo que eu acho que pode existir, aquela teoria de maluco que eu falava que, dependendo de como vier, você tira o Castira como deck, mas vem o... Mas ele melhora o Tier Lamentz, eu acho que pode existir, tá? Eu vou precisar dar uma testadinha. Então, essa foi a lista. E aí, eu sei que você já tem que estar perguntando, mas porra, acabou o dia ontem, cadê a lista? Cadê a mudança do formato? Seguinte, dá uma segurada, tá? Segura, assim, vamos guardar a reclamação pelo menos até dia 30, tá? Até o final do mês, até dia 30. Vamos dar uma respirada, vamos aceitar jogar mais 23 diazinhos do jeito que tá. Porque eu acho que vai existir, tá? Eu acho que vai existir. Só que, assim, eu acho que a Konami vai meio que coletar os dados, tá? Porque a gente sabe as cartas causaram, entre aspas, problema no Mundial, né? Eu acho que a Konami vai pegar mais uns dados, vai deixar esse mês da ranking de passar, vai ver como que o Mundial vai refletir na rankeada, tá? E aí, por volta do padrão dela de soltar a lista, ali entre dia 20, 25, 26, eu acho que vem uma lista, tá? Mesmo meio descrente com o jogo, eu acho, e eu espero de coração que vai ser uma lista bem relevante, tá? E quando eu digo bem relevante, é o que todo mundo aí meio que tá querendo. Kit banida, quer dizer assim, tá? Não necessariamente esses hits, mas coisas pra mexer nesse deck. Então, a Kit banida pra bater forte no Tier Laments, Elf banido pra piorar um pouco a engine de extra deck ali do Sprite, e piorar, entre muitas aspas, o Sprite no geral, né? Talvez a Super Poli voltando a 1, a 2, talvez a Evening Match banida. Tá, aqui vai me dar uma dor no coração de falar isso, mas o Gryô falou comigo na live, e é verdade. O Maxi, ele foi tão relevante, tá tão relevante no Mundial, falando isso exclusivamente do Master Duo, obviamente, que a Konami não vai fechar o olho pro Maxi, não vai. Só que tira o Cavalinho da Chuva, ele não vai ser banido, tá? O Gryô falou que ele acha que ele vai a 2. É um hit sólido, tá? Assim, eu digo um hit sólido por ser possível, mas você tá piorando o jogo fazendo isso, tá? Isso daqui depois, se vocês quiserem que eu comente o porquê que o Maxi ou ele fica a 3 ou ele fica a 0, ou vocês procuram um vídeo do Paulo, que ele tem um vídeo falando sobre isso, um vídeo bem antigo do Paulo que ele fala sobre isso, se não me engano, até um vídeo do Bota que ele fala sobre isso. Eu sei que os dois tem vídeo, eu só não sei de quando que é, mas são vídeos bem antigos, tá? Ou se vocês quiserem, eu faço um vídeo falando do porquê que o Maxi tem que ser a 3 ou a 0, não pode ser no meio termo, tá? Mas enfim. Então eu acho que a lista, a lista mesmo, vai acontecer ali pro dia 20, 25 normal, e vai ser uma lista pesada, tá? Se não mudando tudo, hitando algumas coisas bem pontuais, porém importantes pro nosso atual formato, tá? Mas por enquanto, só o Fenrir A1. Então aqui, aqui confirma o pack novo, né? Advento de forças como o Chaos, o Draco Assassino e o Castira. E aqui já confirmou a Chaos Angel, né? A Anjo do Caos, a Chaos Angel, o Fenrir Castira, o Heiseheart Castira, o Ignis Fênix, o Draco Slayer, né? E as cartas de Violants. E assim, cara... Eu acho, tá? Que vale a pena você queimar ali um xzinho de gemas, tá ligado? Porque Chaos Angel é meio que uma carta genérica de extra deck pra todo deck que tenha pelo menos um Light Dark. Como eu disse, por mais que Castira não vá ser um deck deck, né? A Enjine dele ali de Fenrir, Heiseheart, se vier a Tier Lament's Castira, é importante você ter se você tem o Castira montado, Unicórnio, Burf, o Campo que eu sempre esqueço o nome, a outra Spell que eu sempre esqueço o nome. Basicamente, essas 5, 6 cartas você precisa ter porque, querendo ou não, Castira pode ser uma Enjine, tá? Que entra meio que genericamente em todos os decks. Draco Slayer, você tá de saco cheio de jogar contra Tier? Você só tá enfrentando Tier? Irmão, Draco Slayer é um deckzinho bem maneiro. É um deck de pêndulo, mas um deck de pêndulo que eu acho legal. Que eu acho honesto, que ele joga um Yu-Gi-Oh! Pô, solturinha, tá ligado? E se você tá de saco cheio de Tier Lament's, vale a pena montar. Mas assim, pelo amor de Deus, depois que eu vi um vídeo aí de um cara grande na comunidade Yu-Gi-Oh! Duel Links, pelo amor de Deus, gente, você quer montar? Eu falei que o deck é legalzinho? Pelo menos saiba eu jogar, tá? Porque depois não vem me xingar falando que você não sabe jogar com o deck. Por favor. E Violence, que é um deck que é meio... Foda-se, tá ligado? Se você pegar, 90% de vocês vão querer vender, tá? Então, Castira. Então, lembre-se que o pacote que vem os Beastials, tá saindo da loja... Amanhã, né? 7, 8... É, sai da loja amanhã. Não, dia 10. Dia 10 do 8. Eu achei que era amanhã. Tá, sai da loja dia 10, então. Então, na... Quarta-feira? 7, segunda, 8, terça, 9... Na quinta-feira sai da loja, tá? E... Chegou um pacote secreto. Eles anunciaram um pacote secreto. Que, cara, vai ter os... Os tokens. Os Adventure tokens, sabe? Adventure token. Enchantress, Grifo, Tolkienzinho, Ritus, Dracoback. Vai chegar aos tokens. E isso, assim, me dá uma vírgulazinha, tá? Me dá uma vírgulazinha. Que pode ser, talvez, quem saiba... Que a Enchantress volte a 2, vá a 3, alguma coisa assim, sabe? Porque... Vamos ser sinceros. Na altura que a gente tá do campeonato... É... Os Adventure tokens não são... Meu Deus do céu, que... Problemáticos. Assim, eles são problemáticos, mas pro atual Powercreep do jogo, eles são aceitáveis. Ou pode ser que a Enchantress saia... Eu acho certo, tipo assim, você deixar tanto a Enchantress contra a Ritus, Quanto tudo liberado e só banir o Grifo, né? Porque o Grifo que é o Omni-Negate problemático. Mas eles não vão fazer isso. Então, eu acho que pode ser que saia a Enchantress volte a 2, pelo menos. Na lista do fim do mês, por causa dessa box. Então, se você é um player aí de médio... De médio tempo no jogo e não jogava nessa época. E, sei lá, você tem, por acaso, muita gema guardada. Vale a pena ficar de olho nessa box aqui, tá? Se você precisar de pouca... Se você quiser pouca coisa da box que vai vir agora do Castira. Vale a pena gastar um punhadinho aqui pra tentar atirar, tá? Tentar atirar Enchantress, a Ritus... A... A Contínua, que eu esqueci o nome... A Dracoback, um Grifo... E um Illegal Knight, tá? É isso. Acho que não tem mais nada pra comentar. O que eu falei, já falei no começo do vídeo. Então, tô de volta, né? Não esperem muitos vídeos, mas assim... Minha barrinha de estamina tá ali no... Em 3 quadradinhos cheios, tá ligado? Eu acho que eu já consigo... Voltar a comentar do jogo, fazer mais essas coisas. Então... Como eu disse, eu quero ver se amanhã eu trago o vídeo... Amanhã é dia 8, né? Eu trago o vídeo da análise das decklists. E essa semana, aí saindo o Trap Tricks e o game inicial. E pô, eu acabei de terminar o vídeo, dei tchau. Só que eu lembrei de mais uma coisa aqui. A vazou... Eu não sei o que os caras fizeram. Que de ontem pra hoje... É... No Switch, que é onde eu jogo... Começou a aparecer pra algumas pessoas um bug... Que já tem o estrutural do Ninja na loja. O estrutural fica meio blur, assim... Você só consegue ver, se não me engano, o Hanzo e a carta da direita dele. Eu vou deixar na descrição o link de como aparece a imagem. Mas, basicamente, o estrutural tá vazando pra algumas pessoas no Switch. E apareceu pra mim. Então... Não acho impossível o Hanzo, o estrutural, sair junto agora dia 8, tá? Tá certo, meus queridos? Então é isso. Deixa aqui no like, se inscreva, cola no Discord. E me digam aí o que vocês acharam da box. Certo? Então é isso. Até a próxima. Tchau, tchau.